Nós começamos com a história meio ao contrário. Ao invés do final ser que eles viveram felizes para sempre, foi logo a primeira frase do livro. Então eles casaram e viveram felizes para sempre. Vamos ver o que acontece depois disso? Já que logo no começo eles estão felizes para sempre. O que acontece depois do pra sempre? Ai, que confuso. Vamos lá, vamos tentar descobrir. Eles eram um rei e uma rainha de um reino tão, tão distante e muito encantado. Para casar com ela, ele tinha enfrentado mil perigos, derrotado monstros, sido ajudado por uma fada, tudo aquilo que a gente conhece das histórias antigas e que as avós e os livros nos contam todos os dias. Isso era o mais difícil de tudo. Viver feliz para sempre não é fácil não. Para falar a verdade, não é nem muito divertido. Fica tudo igual a vida inteira, até que fica sem graça. Bom, eles conseguiram essa felicidade porque eles tiveram alguma sorte na vida e muita esperteza. A sorte era que eles tinham muita saúde e uma filha muito bonita e eles gostavam muito do outro. A esperteza é que toda vez que acontecia um problema e aborrecimentos, eles procuravam resolver, mas não achavam que eram infelizes. O rei costumava dizer nessas horas, estou preocupado, mas isso passa. Ainda bem que sou feliz. E passava mesmo. Eles podiam ficar tristes, zangados, furiosos da vida, aborrecidos, chateados, tudo. Menos infelizes. Porque eles lembravam que no final tudo passava, era só uma fase. Por isso, quando um dia no reino, apareceu no reino um problema serístico. O rei ficou um pouco desnorteado e preocupado. Mas eles não deixaram de ser felizes. Eles iam achar um jeito para resolver isso. Certo dia, o rei resolveu que ele queria ver o pôr do sol, mas ele não sabia que tinha esse nome. Ele saiu lá na varanda do seu gigante castelo e começou a avistar tudo o que tinha lá embaixo. Viu seu reino bonito, viu todos aqueles árvores, aquelas plantas, aqueles animais. Uma coisa mais incrível do que a outra. E ele ficou lá, apoiadinho na varanda, olhando aquele céu mudar de boa. Do laranja para o amarelo, do amarelo para o vermelho. Nossa, tudo muito bonito. Ele estava encantado. De repente, apareceu um dos seus criados e falou para ele. Majestade, majestade, dona rainha está te chamando. Disse para a vossa majestade vir logo tomar o seu banho real, que a real banheira já está cheia e a real água vai acabar esfriando. O rei olhou para ele, olhou para aquele dia tão bonito e disse. Diga, rainha, que eu não estou com vontade de tornar a dona rainha. Pode jogar a água fora. Vou ficar aqui fora mais um pouquinho, olhando este lindo dia. O criado foi e não demorou muito a voltar. Majestade, majestade, a dona rainha está chamando. Diz que é para a vossa majestade que tomar seu banho, tirar a sua sujeira real na água morminha da banheira real. Que ela não gosta de dormir com gente que não toma banho. Diga, rainha, que eu não quero ir. Eu quero ficar aqui apreciando. Se ela quer tanto tomar banho, ela que usa a minha água quentinha. Eu vou ficar aqui. E lá se foi o criado novamente. De repente, ele voltou com mais um recado da rainha. Majestade, majestade, vossa rainha disse que o jantar está na mesa. Venha. E o rei, que era muito guloso, ficou com a barriguinha roncando. Mas sabem o que ele fez? Ele continuou lá. Ele não entrou para comer, ele não entrou para jantar. E ele disse. Ah, diga, rainha, para ir comendo. Eu estou sem fome. Eu quero muito continuar vendo toda essa beleza. E o rei ficou mais um pouco. Vendo. Vendo o quê? Ah, o céu estava mudando. Ficando cada vez mais avermelhado, mais alaranjado, mais amosteado. O sol mais baixo a cada instante. As nuvens de um dourado brilhante. Tudo diferente. Muito fascinante. De repente, uma coisa inacreditável aconteceu. O rei entrou dentro de casa, gritando ensandecido. Socorro! Socorro! Acudam! Ladrões! Facívoras! Bandidos! A filha e a esposa não faziam ideia do que estava acontecendo. Fechem todas as saídas! Ponham barreiras em todos os lugares! Cerquem o reino! Revistem todas as casas! Vasculhem cada cantinho do meu reino! Exijo que os ladrões sejam presos! E a rainha e a princesa continuavam lá, ó! Com cara de vasinho de flor. Elas não faziam ideia do que estava acontecendo. Foi uma correria pra cá, uma correria pra lá. No meio de tudo isso, apareceu a rainha. Sem dúvida, tentando fazer com que o rei se acalmasse e explicasse o que estava acontecendo. Majestadinha do meu coração! Conta pra mim, conta! O que foi que aconteceu, meu real rei amor? Tanto ela insistiu, que o rei conseguiu currar. Uma coisa horrível! Roubaram o dia! Roubaram o dia, gente! Não tô acreditando que roubaram o dia. Como é que eles fizeram isso? Como é que esses ladrões fizeram isso? Roubaram o dia! Ninguém acreditou. Ninguém entendeu nada. Todos correram para a varanda. Quando chegaram lá fora, eles perceberam. Mãe! Mãe! Que escuridão é essa? Cadê tudo? Onde estão os jardins? As aldeias? Os campos? Oh, meu Deus! Tudo sumiu! Dizia a princesa, desesperada. Não sei, minha filha. Nunca pensei que uma coisa dessas pudesse acontecer. Mas não tenha medo, filhinha. Seu pai vai dar um jeito nisso. Vamos lá pra junto dele. E voltaram as ruas lentamente para dentro do café. Andaram pelos corredores que estavam muito iluminados, cheios de luz do sul e encontraram o rei na sala do trono. E confirmaram que tinham visto o desaparecimento do dia. Realmente o som não tava mais lá. Mesmo desesperado, a essa altura, o rei estava resolvendo tomar reais medidas enérgicas para resolver tudo aquilo. Resolveu convocar o seu primeiro ministro. Hoje, fiquei contemplando o sol à tarde. Estava realmente muito lindo, por sinal. Justamente da mais rara beleza, quando um imenso céu colorido brilhava, As nuvens foram surgindo e o dia foi desaparecendo. Eu não consegui ver quem roubou o dia. Mas eu exijo que o culpado seja punido. Onde já se viu? Roubaram o real dia. Na minha cara. Eu estava lá. Tiveram coragem de roubar na minha cara. Isso é um absurdo. E o primeiro ministro, que era um homem muito calmo, Ficou lá, meio preocupado, sem saber o que dizer. Quando ele pensou em falar a primeira frase, o rei esbravejou novamente. Bandidos! Sem vergonhas! Prendam-no! O primeiro ministro, muito calmo, disse. Majestade, permita-me observar que o problema não é novo. Esse mistério se repete todos os dias. Como assim todos os dias? Todos os dias roubam meu sol e ninguém nunca me contou? Sim, concordou o primeiro ministro. Mas já faz muito tempo que o desaparecimento do sol vinha acontecendo todas as noites. Todos os dias. E vossa majestade tem razão. O ladrão tem uma predileção estranha pelaquela hora mais bonita da tarde, quando o céu está mais bonito. Você nunca percebeu? Porque é sempre na hora do real banho e do real jantar. E nós, para não te deixarmos tristes e preocupados, preferimos não contar nada. Você é sempre tão feliz. Não íamos te aborrecer com isso. O rei não deixou que saber mais. Como é que eu continuo não sabendo disso? Quem é que já sabia disso? Mais pessoas já viram tudo isso? Ou eu sou o único que não sabia? E o primeiro ministro falou para ele que o povo sabia disso. O povo sempre viu um ladrão pumbar o dia. Então chame o povo. Quero que ele me conte essa história direitinho. Tintim por tintim. Majestade, a essa hora o povo está dormindo. Acorde-os, acorde-o é. Dê uma cutucadinha no ombro desse povo. Diga que o rei está chamando. O primeiro ministro era um homem muito paciente. E falou para o rei, calmamente. Majestade, o povo não é uma única pessoa. Não tem como eu acordar-lhes assim. O povo... Ué! Então grita no ouvido dele. Vai lá, bem do lado. Joga água. Faz qualquer coisa. Acorde esse povo. Majestade, o senhor não estava entendendo. O povo são muitas pessoas. O rei continuou sem entender. Aí, a Marouco, primeiro ministro, que era muito tranquilo, resolveu explicar um pouquinho melhor. O senhor sabe o que é o exército, não sabe, rei? Não é uma única pessoa. São todos os soldados juntos. Ninguém pode dar uma cutucadinha no ombro do exército. Não é mesmo? Nem do povo. Foi então que o rei entendeu, mas insistiu. É, mas se eu quiser falar com o exército, chamo meus generais e chefes guerreiros e dar o mesmo. Agora, eu quero falar com o povo. Bom, temos algumas pessoas do povo aqui no reino. Os soldados, o cozinheiro, o arrumadeiro, o mensageiro. Então está bem, chame esses mesmo. Chamem todos. Mandem agora lá para fora. Quero conversar com eles. De lá do alto da sacada, o rei viu aquela multidão e ficou até assustado. Perguntou no ouvido da mulher, porque ele tinha vergonha de perguntar alto. Minha rainha, isso aí é o povo? E a rainha, que já tinha ouvido falar desse povo, disse que sim. Que todo mundo ali é o povo. E todos eles sabiam quem era o ladrão? Menos eu. Isso não está certo. Quero agora que eles me contem quem é o ladrão. Se todo mundo já sabia, eles têm que contar quem é. Quero o nome desse ladrão. Ai, ai, não preciso usar, urrar, majestade, disse o primeiro-ministro, tentando acalmá-lo. Temos espiões no meio do povo. Já, já ficaremos sabendo de tudo. Neste momento, o primeiro-ministro pediu para que o rei, a rainha e a princesa, fossem dormir. Porque já, já, alguém ia vir, ó, contar para ele quem era o ladrão. Dito e feito. Na multidão, ninguém falou nada. Passou um pouquinho e chegou um dos soldados. Primeiro-ministro, eu sei quem é o ladrão. O ladrão é um dragão enorme. Maior que a aldeia, o vale e o castelo. Diariamente, ele chega de mansinho e, ó, rouba o dia. Ele é imenso, todo preto de escuridão. Solta pela narina uma espécie de fumaça. Parece nuvens e fica sentada no meio do ovário. Parece uma coisa gelada. É estranho. Quando ele abre a boca, saem fagulhas e enchem o céu de pontinhos. E ficam iluminados a noite inteira. Ele nunca abre os olhos. Mas, quando abre, tem uma cor bonita, tão grande quanto o sol. Neste momento, o rei ficou apavorado. Mas, como ele era o rei, ele não falou que ele estava apavorado. Ele simplesmente botou a rainha e a princesa para trás e gritou. Mas que horror! Precisamos achar um homem valente, um guerreiro, um príncipe. Alguém para capturar esse monstro cruel. Este dragão que rouba o nosso dia. E aí, a princesa, que era muito tranquila, falou com essa pai. Eu fui lá fora. Não está tão boninha assim. Está tão bonito, cheio de pinguinhos no céu. Pinguinhos que brilham. E o pai ficou super bravo com ela. Menina, você não entende nada. Já para dentro. Eu vou resolver isso. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estou vendo algumas pessoas reclamarem aqui que não estão ouvindo. Está tudo bem? Joinha, vocês estão me ouvindo, por favor, para eu continuar. Carol, está me ouvindo? Bom, foi neste momento que ficou todo mundo lá, tentando saber de onde viria este homem forte que iria capturar este dragão malvado. Foi aí que o rei teve uma ideia. A filha dele, a princesa, era muito bonita. E aí, o que ele fez? E resolveu fazer cartazes para colar pelo rei, dizendo o seguinte. A pessoa, o homem guerreiro, o cavalheiro, o príncipe, que conseguir devolver o meu sol, ganhará a mão da minha filha em casamento. Como a princesa era muito bonita, muitas pessoas quiseram enfrentar o dragão. Mas, as pessoas que moravam na aldeia, começaram a se manifestar, vendo aqui. Uma delas, disse. Eu é que não quero casar com um desconhecido, só porque ele é bom de briga. Mal menina. É, mas não vai aparecer ninguém, garantiu a Tesselã. Precisa de muita coragem para matar um dragão daquele? É, precisa mesmo, concordou o ferreiro. Mas, para quê? Porque, quando eu fico junto da fornalha, fazendo força com a minha bigorna, montando o meu material, eu pensei em enfrentar o dragão. O dragão é bom para a gente. Já pensou se ele não roubasse todo dia o sol, o que aconteceria? Nós íamos trabalhar sem parar, íamos estudar o tempo inteiro, que horas nós íamos dormir. Nesse momento, já a aldeia ficou pensando. Eu não quero que eles matem o dragão. Se o dragão for morto, como é que a minha vida vai ser como é? Como é que eu vou saber quando é hora de trabalhar e hora de dormir? Hora de ir para a escola? Vai ficar tudo meio confuso, né? Enfim, eles pensaram, tá tudo bem. Ninguém aqui vai tentar matar o dragão. Nós não queremos matá-lo mesmo. Eu nem tenho coragem, disse o ferreiro. Mas, quando a pastora estava lá cuidando das suas ovelhas, ela viu passar um príncipe. Um príncipe encantado. Na verdade, ele não era um príncipe encantado. Ele era um príncipe encantador. E isso foi o que a pastora disse. Quando viu aquele rapaz bonito passando em seu cavalo. E ele disse, eu vou capturar este dragão. E quando ela perguntou por que, se é porque ele queria casar com a princesa, ele falou que não. Ele não estava preocupado em casar com ninguém. Ele estava mesmo preocupado em viver uma aventura. Ele amava viver aventuras. A pastora, que tinha visto o príncipe, achado ele encantador, já tinha se movimentado, mas com a aldeia, porque ela não queria que matassem o dragão, lembrou de uma coisa importante. Que naquela aldeia vivia um gigante. E que aquele gigante, ó, vivia lá há muito tempo. E que ele deveria saber o que fazer para que tudo se resolvesse. Ela se uniu com todo mundo e falou, pessoal, agora, todo mundo comigo. Vamos correr lá para o gigante. Vamos conversar com ele. Por isso, naquela tarde, todo mundo parou de trabalhar. Todo mundo fechou o seu negócio e foi lá, atrás do gigante. Foi até divertido. Foi um passeio bonito, cheio de flores e tudo mais. Quando chegaram embaixo do gigante, já era meio tarde. E ele estava, como sempre, dormindo. Eles começaram a gritar, acorda, acorda, acorda. Nada funcionava. Aquele gigante era extremamente dormindo. E eles continuaram. Acorda, acorda, acorda. Nada do gigante acordar. Acorda, gigante, acorda. E o gigante, muito bravo, porque eles estavam lá perturbando o sono dele, perguntou. Mas que corda é essa que vocês querem? Peguem logo essa corda e vão embora daqui. Me deixem dormir. E a pastora, muito engraçadinha, riu e falou para o gigante. Gigante, não tem corda nenhuma. Nós só precisamos de você. É para você acordar. O gigante estava ficando bravo com a pastora. Ele não estava gostando dela, não. Estava achando ela insuportável, atrapalhando o sono dele. Mas aí, o que ela fez? Ela usou uma palavra mágica. Ô, gigante, já que você gosta de dormir, eu tenho uma coisa para te contar. O rei está tentando prender o dragão que faz a noite chegar todo dia. E aí, o que vai acontecer? Você não vai mais poder dormir. Não vai ter mais escuro para você dormir. Seu sono, vai ficar todo perturbado. Ha! Quando a pastora falou que o gigante não ia mais ter a luz escura para dormir. Aí, pronto. Aí, o gigante ficou bravo. Levantou na hora. Expliquem essa história direitinho, vai. Não quero ninguém mexendo com a minha escuridão. Eles explicaram. E o gigante, assim que contaram a história, falou para eles. Ai, a real ignorância. Vamos dar um jeito nisso. Vocês fizeram bem em vir me procurar. Vamos defender o dragão negro com o seu olhar de luar, junto com o meu corpo. Eu vou fazer brotar coisas da terra e vocês vão ver só como o príncipe não vai conseguir matar o dragão negro. E aí, o gigante fez um feitiço e começou a crescer um matagal gigantesco. Encheu de flores, de folhas. O rio que era rasinho ficou muito fundo. E eles ficaram para esperar o que ia acontecer. Se esse valente príncipe era valente mesmo ou era mais ou menos. Quando escureceu, o dragão chegou soltando fagulhos que piscavam e piscavam por toda a parte. Toros foram começar a ouvir bem de longe o galope do cavalo. Era o príncipe encantado e encantador valente, que vinha com toda a sua coragem enfrentar o monstro. Ele também tinha escudo, lança e espada. Ele estava com a armadura completa, pronto para derrotar o gigante. Ouvindo o barulho, o dragão tratou de ver o que estava acontecendo. E seu olho foi aparecendo aos pouquinhos, ficando redondo e enorme e prateado. Mas foi então que o príncipe percebeu que o riacho tinha engrossado muito. E aí, quando ele passou pelo riacho, ele estava de armadura. Ficou todo enferrujado, mal conseguia andar. Dá para acreditar? E as plantas tinham crescido tanto que ele precisava todo momento ficar assim, cortando elas para conseguir passar. E os insetos, ó, picando ele no corpo todo. Cada barulho esquisito que ele ficou até com medo. Esse príncipe encantado e encantador não era tão corajoso e valente assim não, tá? Mas aí, o príncipe resolveu continuar. Porque, embora ele fosse meio medroso, ele não perdia uma boa aventura. Ele era um aventureiro. O príncipe continuou. Se não fosse por causa daquela armadura toda desanjeitada, ele era capaz de ter achado bonito aquele passeio, com aquele monte de planta e de luz. O dragão começou a achar que o ângulo gigante não ia dar certo. Porque o príncipe estava cada vez mais perto dele. Teve até uma ideia de usar um recurso extremo e lançar fogos com raios para cima. Como trovoadas. Já ouviram falar das trovoadas? Pois é. É o gigante da noite que faz o gigante do olho colorido. Antes, porém, tratou de olhar muito bem o seu adversário, respeitando a coragem daquele príncipe. E mesmo sem saber muito o que, ele não parava diante de nenhum obstáculo. Agora você vai ver! Ameaçou o dragão. Talvez fosse mais certo ele dizer. Agora eu é que vou ver. Porque bem na hora da ameaça, ele acabou de arregalar os olhos diante do que estava por vir. E aí, o príncipe viu a moça, a pastoreira. E a moça também viu o príncipe. E aí, ela ficou desplanando, esquecida ali. Ela nem lembrava de que ela tinha ficado ali para olhar o quê. Ela estava tão encantada com aquela luz, aquela coisa bonita. A luz no olhar do dragão. E pensou naquela manhã em tudo que tinha vivido na aldeia. Como era bonita aquela luz, né? Neste momento, sobre aquela luz do olho do dragão, o príncipe olhou para a pastora e falou Nossa, eu não tinha percebido que essa moça era tão bonita. Talvez, pela manhã, ela nem fosse tão bonita. Porque a verdade é que todos os acontecimentos daquele dia tinham ajudado muito a pastora. Ela tinha parado de se esconder. Antes, ela só olhava para baixo. Agora não. Ela tinha conseguido mobilizar todo o reino. Então, agora, ela olhava para cima. Ela se sentia importante e incrível. E isso fez com que ela ficasse linda. Vossa Alteza, não está se sentindo bem? Perguntou a pastora quando viu o príncipe lá parado igual um lobo olhando para ela. Nunca me senti melhor em minha vida, a não ser por esse dragão e por essa armadura. Então, tira a armadura, ué. E o dragão está quieto aí. Deixa ele. Mas eu preciso lutar com esse dragão. Por quê? Porque você quer casar com a princesa e viver feliz para sempre? Para ter sempre um sol eterno? Não, para cumprir minha missão. E terminaram que eu comecei, respondeu o príncipe, enquanto pensava que, na verdade, não queria saber de coisas eternas e iguais coisa nenhuma. Mas, enquanto conversavam e se olhavam, o tempo passou. O dragão foi ficando com sono, com sono, com sono, fechando seus olhos. E, de repente, o céu começou a ficar claro e o sol começou a surgir novamente. Foi então que, de repente, ouviu-se o barulho dos cavalos do rei. Socorro! Acudam! Ladrões! Fascínora! Mas, todo mundo perguntou por que o rei estava gritando. O sol estava lá de volta. E, acreditem, o rei estava gritando porque ele nunca tinha visto a noite. E, quando ele viu que roubaram a noite também, ele ficou bravo. Ah, e esse rei ficava bravo por tudo. Agora, ele queria dia, queria noite, queria dia, queria noite. Enfim, ele entendeu que o que acontecia ali não era nada demais. Mas, era só o dia e a noite. Ele, que vivia trancafiado no castelo dele, nunca tinha percebido. Mas, como um bom rei, ele virou para o príncipe e disse, eu vou cumprir minha promessa. Não importa se você matou ou não o dragão, você pode se casar com a minha filha. Você é muito valente. Mas, é aí que a história fica mais legal. Adivinha o que a princesa fez? A princesa disse não. Ela falou para o pai dela, não, eu não vou me casar não. Eu não me escolhi, eu não escolhi. Eu não escolhi ele, eu não amo ele. Eu sou jovem, eu quero ir para a faculdade, eu quero conhecer o mundo. Não, não vem com essa não. Eu não vou casar agora. Eu só vou casar no dia que eu já tiver conhecido tudo aquilo que eu tenho vontade. Que eu tiver estudado, que eu tiver viajado o mundo e com a pessoa que eu amo. Não vem com essa história de escolher príncipe para mim não. Eu só caso com quem eu quiser. E, para a surpresa do rei, que nesse momento estava bravo, burrando, o príncipe falou que estava apaixonado pela pastora e que ele não ia casar com ninguém só porque o rei queria. Foi então que o príncipe resolveu não ser mais príncipe, virar um vaqueiro, ir morar lá na aldeia com a pastora e que a princesa resolveu pegar a sua mala e ir fazer um intercâmbio do outro lado do mundo. E foi assim que essa história, meio ao contrário, terminou. Nada de felizes para sempre. Aqui, todo mundo era aventureiro e queria conhecer o mundo por aí. Enfim. Espero que vocês tenham gostado dessa história, aonde as princesas não querem saber de príncipes encantados. Elas querem saber de viver felizes com as suas escolhas e que os príncipes querem trabalhar e conhecer o mundo. Aonde o rei, bobinho, que só olhava aquilo que estava na frente dele. Tudo aquilo que era fora do castelo, ele não prestava atenção. Espero que vocês tenham gostado e que vocês também queiram ser príncipes e princesas e que conhecem o mundo. E hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha aquecido um pouquinho o dia de vocês. Um beijo e até a próxima!